Então, meus amores, Ciências Turma 402, aula do dia 15 de 4 de 2020, aula de Ciências, falando da estrutura da Terra. Pegue, por favor, o caderno de Ciências, faça o cabeçalho, junto com o caderno de Ciências, pegue o módulo 1, vai lá na postila de Ciências, lá na página 204, tá? Por favor. Tá lá, estrutura da Terra, página 204, estrutura da Terra, né? E aí, a tia colocou aqui no quadro, e vocês também têm aí no livro de vocês, na postila, Crosta Terrestre, o que é isso? É a camada mais externa da Terra, e onde vivem os seres vivos. Tá lá, é a camada mais externa da Terra, e onde vivem os seres vivos. A crosta terrestre, ela protege, ela tem a função de proteger o manto e o núcleo da Terra. A tia gosta muito de exemplificar isso com o ovo, tá? O ovo, a casca do ovo. O que que tem dentro do ovo? Tem uma clara, dentro dessa casca, melhor dizendo, tem uma clara e tem uma gema. Dentro dessa casca tem uma clara e tem uma gema. Vocês observam, quando a mamãe traz os ovos do mercado, que ele vem direitinho, bonitinho, nada quebradinho, né? E olha que ele é, assim, um pouco que sensível. Mas, para o que está dentro, ele é forte, ele é uma crosta, tá? A casca do ovo vem a ser a crosta terrestre, tá? Que é a camada mais externa, aquela camada que protege tudo que está lá dentro, né? É a camada mais externa da Terra, e onde vivem os seres vivos. Quem são esses seres vivos? No caso do ovo, é a clara, que vem a ser o manto, tá? Que é a camada que vem abaixo da crosta terrestre. Vem a ser o manto, tá? E este manto protege muito mais o núcleo. O que que vem a ser o núcleo no ovo? A gema. É a camada mais interna e central da Terra. Quando a mamãe vai fritar o ovo, ela estoura assim, né? Baixa, quebra a casca, aí vira na frigideira. Não é assim? Vocês percebem que a gema fica durinha, em pezinha. Não é isso? Fica a gema, fica a clara, né? Tudo direitinho. Como que aquela gema, e quem foi, melhor dizendo, que protegeu aquela gema e aquela clara do ovo? A casca. E assim é com a nossa crosta terrestre. Olha só, essa parte aqui que tá em azul, tá vendo? E verdinho, tá? Vem a ser o quê? A crosta. Essa parte aqui, em marronzinho, tá? Essa linha, é o manto. E aqui é o núcleo. Olha como que o núcleo, ele é protegido pelo manto e também é protegido pela crosta. Olha como o manto é protegido pela crosta terrestre. Vocês vão imaginar a crosta terrestre como se fosse um ovo cozido. Vamos cozinhar um ovo em casa, direitinho? Quando vocês cozinharem o ovo, vocês vão tirar a casca dele, ele vai ficar em pézinho, todo branquinho. Quando cortarem, vai ver o quê lá no meio? A gema. Essa gema é o manto. Então, vamos saber a função deles, por favor? A crosta terrestre, né? Que uma tia já falou. O manto é a camada mais externa da Terra, é onde vivem os seres vivos. O manto é a camada que fica abaixo da crosta terrestre, com cerca de 2.900 quilômetros de espessura. Nessa camada, parte das rochas se encontram parcialmente derretidas por causa da pressão e da temperatura elevada. O núcleo é a camada mais externa, que está mais protegida, mais interna à central da Terra, com cerca de 7.000 quilômetros de diâmetro. Essa camada se localiza logo abaixo do manto, que apresenta uma temperatura variável, que varia, né? Então, ela fica bem mais abaixo do manto, o manto que a protege bem. E quem protege o manto, quem protege o núcleo, é a crosta terrestre, tá? Na página 206, tá lá, veja seguir o funcionamento de uma usina elétrica, né? Isso é muito bom você estar dando uma olhadinha aqui, para ver como que funciona uma usina elétrica. Todos os dias, você utiliza energia elétrica para realizar diversas atividades, como assistir à televisão, usar um computador. No Brasil, essa energia é gerada principalmente com a força das águas nas usinas hidrelétricas. No entanto, em alguns países, como a Islândia e os Estados Unidos, parte dessa energia é gerada utilizando o calor no interior da Terra, nas chamadas usinas geotérmicas. Aqui nós temos aqui, e tem passo a passo dizendo como que elas funcionam, como que essa daqui funciona, tá? Vamos fazer a atividade da página 207, 207 e 208, tá? 207 e 208. Vulcanismo, a gente vai falar mais um pouquinho na próxima aula, mas a tia já pediu para vocês fazerem o vulcão. Então, volta a falar que o vulcão que vocês fizeram, a tia vai avaliar também, vocês fiquem tranquilos. A tia, o meu já entrou em erupção, já fiz todo o trabalho, mas aí não tem problema que eu vou perguntar para você o que aconteceu, então você vai saber falar para a tia o que aconteceu e vocês vão ser avaliados, tá bom? Vocês vão ser avaliados. E o que a tia quer falar? Não se preocupem com os cavalinhos do cronograma, todos serão avaliados, não é para jogar fora, tá bom? Fiquem despreocupados. Beijos, até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.